Gente, estou trazendo um vídeo aqui de Black Mordor do BRCast. Eu decidi fazer gravações de outro jogo. Se vocês conhecem esse jogo, deixe nos comentários aí, ok? Mas se vocês não conhecem, se chama Black Mordor do BRCast. Então você pode ser até um bospe, que é aquele, sabe aquele cara com o olho amarelo? É bem caro ele, depois eu mostro pra vocês. Aí quando vocês mostram, vocês viram anjo, mas vocês não perdem. Se todo mundo morrer e virar anjo, aí você vai ter que começar tudo de novo, entendeu? Tudo de novo da fase. Aqui no pause você pode equipar coisas, aqui os poderes que você ganha. Eita, aqui ó, maior legal, aqui que você compra. Como dá pra ver, eu não tenho nenhum dinheirinho, nenhuma moeda, nenhum centavo. É esse aqui ó, aqui em cima, esse daqui ó, é o caro, mas tem um mais caro ainda. Morre Lord Strachar. Morreu. Ah, vocês também no nível 6, como dá pra ver o nível aqui, é aqui embaixo do meu pause. É aqui ó, é, 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 não sei se vai ver, se vai desbloquear o jumpido. Aqui é o Toby, Scarlet, Kroemi, 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 não sei o que. Aqui o Raven que eu te falei pra vocês. Olha só o tanto de dinheiro. Eu só tenho R$ 62,50. O mais caro é esse aqui ó, na mesa. Mas o mais lendário é o Raven. Raven, Raven. Uh, o que é isso? Ah tá. Ó, ó, ó. Tãozinho, 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 tãozinho. Ó. Eu te bloqueei meu superpoder, que vocês vão ver agorinha. Epa. Aqui desceu. Ah tá. Gente. Sabe que esse mouse aqui faz um movimento negativo aí? Esse jogo sai. Entendeu? Viu? Até começar tudo de novo. É isso, Kroemi. Ah, cara. É possível. O que é o Raven? Tu mago deu? Ah! É isso, Kroemi. Gente do céu, vou morrer Oi O que é isso? Ô moço O que é isso? O que é isso? Calma Ué não acredito eu perdi Meu nome é O que é isso? O que é isso? O caramba meu O que é isso? 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 Naaaah Nani Olha o trem, olha a mamãe, olha, uma roupinha pra mim gente, não precisava de graça, ai tomara Legal, olha que cedo, tá Ah, outra coisa, mulherinha, é que vocês fazem jogar a flecha futebol pro arcade, caramba Olha como poder, essa aqui é a morte, olha, vai, vai Ah, tá, ainda tem um lá em cima Não 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 Eu acho muito irritado Só? Não, não só O que vai bater no espírito? Cuidado Ele não pode atacar ele, ele nem pode atacar ele Que vou bater no espírito Falam smartwatch Tive a barrinha Calma minha mão para foto, senão pode funcionar Acho que vai ter um novo Porque vai ter mais Ok, então Até daqui a pouco